e agradeço também a presença dos nossos auditores como eu costumo dizer, portanto isto é importante esta parceria que temos com a UAL penso que tem sido uma parceria proveitosa tanto para nós como para a UAL e vamos manter esta linha pelo menos enquanto acharmos que temos vantagens para ambos não demorava mais, agradeço a presença e professor Luís Tomei passo a favor de perseguir, muito obrigado Muito obrigado Sr. Coronel Marinheiro pegando nas suas palavras e em nome da UAL e do observar sublinho a importância desta parceria com o Instituto da Defesa Nacional este é um dos cinco cursos de estudos regionais que temos em parceria está a decorrer um outro, um sexto, mais intensivo também em parceria com o SEI do ISCTE sobre Geopolítica Africana temos um curso de estudos avançados de geopolítica temos muitas colaborações em conferências internacionais e em outras iniciativas e hoje temos a segunda conferência do dia deste ciclo também associado ao curso de estudos avançados Ásia e Pacífico e ALIDN deste ciclo China, Ásia e Mundo à tarde tivemos o professor Rui Graça Feijó que nos falou de Timor-Leste e agora temos a honra e privilégio de ter connosco o professor Nuno Canas Mendes que aliás me dá também a honra de ser amigo pessoal de Longa Vata que apresente muito sumariamente para não perdermos muito tempo com o extenso currículo do professor Nuno Canas Mendes que é professor associado do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas do ISCS da Universidade de Lisboa lecionando aliás em todos os ciclos de estudos de relações internacionais da licenciatura em mestrados e doutoramento é também professor convidado do Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna foi professor visitante na Universidade Federal de Santa Catarina no Brasil na Escola Nacional de Administração de Angola colabora com o Instituto de Defesa Nacional de Timor-Leste e na Academia de Ciências Sociais e Tecnologia à CIT de Angola e muito importante também é o distinto presidente do Instituto do Oriente uma unidade de investigação integrada no ISCS que é dedicada especificamente a assuntos asiáticos e o professor Nuno Canas Mendes é aliás um grande especialista nacional nestes assuntos e designadamente no Sudeste Asiático tem colaborado comigo, connosco em inúmeras iniciativas desde publicações, conferências ainda neste mesmo curso no ano passado colaborou e no Anuário de Anos porventura também muitos dos nossos alunos conhecem seus escritos e por isso mesmo só podemos agradecer a sua disponibilidade mais uma vez para nos trazer aqui uma sessão creio que original até pelo tema proposto porque vai falar pelo ativismo o ativismo pela democracia no Sudeste Asiático e sobre a multi-alliance que porventura muitos não conseguirão referenciar de imediato apenas pela designação outros talvez sim mas agradecendo ao professor Nuno Canas Mendes da Desmolvidade passo-lhe de imediato a palavra, vamos ouvir com toda a atenção a exposição sendo que, eu recordo, a sessão vai ser gravada depois, com todas as sessões e gravações sendo disponibilizadas no site do Observar e com ligação também a partir do site do IDM e o professor Nuno Canas Mendes tem ainda a amabilidade de partilhar a apresentação com que vai acompanhar a exposição que depois disponibilizaremos no e-learning aos nossos estudantes Nuno, passo a palavra muitíssimo obrigado mais uma vez muito obrigado Luís eu começo por agradecer agradecer as palavras do senhor Coronel Matinheiro e apresento os meus cumprimentos à senhora diretora do Instituto de Defesa Nacional é sempre um gosto colaborar com esta instituição onde, aliás fui aluno fui auditor do curso de Defesa Nacional de 2005-2006 já lá há alguns anos e agradeço obviamente também ao Luís Tomé com quem tenho tido o gosto de trabalhar em várias iniciativas de facto já contribuí com alguns textos para as anos e o Luís tem tido a simpatia e a amabilidade de me convidar para estes cursos que tenho organizado que têm sempre muito interesse portanto é com muito gosto que eu estou aqui convosco a partilhar algumas reflexões o ano passado falei sobre o impacto da Covid no Sudeste Asiático era um tema ainda enfim relativamente recente porque a conferência foi em junho se não estou a erro este ano resolvi introduzir um tema que é um tema muito recente também eu portanto há ainda muita coisa por explorar no caso pareceu-me que seria poderia ser interessante trazê-lo para aqui talvez até porque pode ser pode ser refrescante de alguma maneira evitar aqueles temas que são mais que são mais abordados e mais pesados este talvez seja mais ligeiro talvez seja mais adequado para um fim de tarde de maio com o tempo fabuloso que está e enfim e é este o mote foi este o mote a ideia porque estamos talvez a iniciar uma fase mais animada das nossas vidas apesar de todas as vicissitudes que me trouxe que me levou a trazer para aqui este tema que é o que foi lançado no debate público em ano passado em abril de abril de 2020 e que tem obviamente alguns contornos que têm a ver com a gestão das redes sociais o impacto das redes sociais e a forma como as redes sociais são utilizadas que é um tema que para mim é enfim é novo quer dizer nunca olhei para ele como objeto como objeto de estudo e valiaste de fazer algumas consultas aos meus filhos para perceber exatamente o significado de algumas palavras não sei se apreendi bem mas em todo caso fiz algum esforço e por outro lado essa é a parte mais séria e mais e mais política do tema que é o facto desta Milk T Alliance surgir num contexto como digo 2020 que é um contexto muito marcado por um certo debate anti-China pareceu-me interessante na conjuntura pareceu-me interessante também agora neste nesta tendência que tem havido nos últimos meses para discutir um tema de contornos ainda mais ou menos indefinidos que é o tema do Indo-Pacífico e portanto neste sentido pareceu-me que fazer esta associação entre uma coisa que é mais ligeira não é que seja menos importante mas é mais ligeira e os temas mais de hard politics pareceu-me que poderia ser interessante e portanto foi essa a minha motivação espero que espero que seja do vosso agrado como vos digo é um tema muito recente com uma evolução que ninguém sabe muito bem qual é que vai ser e portanto vou fazer agora a minha apresentação não sei se tenho já autorização para partilhar a tela ou não claro que sim não tenho? sim, claro ok já estamos a ver estão a ver lá pronto muito bem o título que eu dei é esta esta minha intervenção ativismo e democracia e no sudeste asiático a Milk Tea Alliance o tema o tema não é só o ativismo anti-China uma coisa liga à outra tem a ver também com a ideia da defesa dos valores democráticos em alguns dos países do sudeste asiático como nós sabemos o sudeste asiático e a Ásia Oriental em geral não tem exatamente uma tradição muito consolidada de democracia também isso me pareceu interessante explorar logo aqui na capa nesta primeira nesta folha de rosto da apresentação o que nós vemos do lado do lado esquerdo é um mimo dos vários que têm sido produzidos que fazem uma alusão aos três países originários fundadores desta Milk Tea Alliance Taiwan enfim vamos estou a chamar país Taiwan que já de si é uma coisa bastante controversa e Hong Kong e a Taiwan do lado direito temos um temos um emoji que também foi criado a propósito desta questão enfim eu vou começar por contar a história para vos poder situar no que interessa isto é uma estrutura que enfim não vale a pena termos muito tempo nela as questões essenciais que eu acho que são importantes trazer para esta nossa discussão e que me parece que podem trazer que podem ser refletidas se prendem-se com a questão do ativismo da utilização das redes sociais nesta atividade da importância do papel dos jovens que são neste tema os ativistas a ideia de que a mobilização e a intervenção cívica seja inspirada num pacifismo no evitar do radicalismo e de alguma maneira este pacifismo e este evitar do radicalismo poder criar algum tipo de mudança nas sociedades em causa portanto em certa medida quando falamos aqui em ativismo eu estou a pensar em que este ativismo das redes sociais é uma espécie de barricadas dos tempos modernos quando falamos na Milk T Alliance estamos a falar acima de tudo de um movimento que não tem uma liderança identificada e daí eu chamar a Cephal de um movimento que começa por ser espontâneo e já vamos perceber qual é a origem dele de um movimento que é muito maleável de um movimento que é descentrado e de um movimento que é difícil de compreender na realidade não é não há uma organização não é uma organização nem se espera que venha a ser uma organização é igualmente e esse é outro aspecto que é muito que é muito interessante que liga também outras questões mais densas é uma reação contra os regimes autoritários há circunstâncias especiais daquilo que acontece na Tailândia a Tailândia acaba por ser o o país epicentro deste movimento nas ligações que tem a Hong Kong e a Taiwan mas é em certa medida a partir da Tailândia que tudo isto começa é um movimento que tem um impacto social e político também ele de difícil de difícil apreensão quer dizer é sempre difícil julgo eu apreender e avaliar e em certa medida fazer um balanço daquilo que é a atividade do impacto das redes sociais e de como as redes sociais podem ser mobilizadores outro aspecto que me parece que é interessante tem que ver com a forma e a rapidez com que este movimento foi alastrando e foi tocando outras regiões do mundo que só muito vagamente tem que ver com o sudeste asiático ou seja se há um núcleo original que liga a Tailândia a Hong Kong e a Taiwan e a partir de Fevereiro ao Mianmar o golpe militar associou o Mianmar a este movimento como também como também vamos ver nós conseguimos apreender outras relações ou conseguimos identificar outras relações com países do sudeste asiático que não estão exatamente numa atitude de pró defesa da democracia ou numa atitude de reação contra regimes autoritários em geral mas que tem algumas circunstâncias de instabilidade que levam a uma associação a este movimento foi o que aconteceu nas Filipinas na Malásia e na Indonésia na Indonésia nós vamos eu vou falar de Indonésia mais à frente a questão da Indonésia é uma questão bastante diferente tem que ver com um aspecto ligado à realidade laboral e uma nova lei que foi uma lei bastante polémica e que não tendo exatamente que ver com uma contestação ao poder político da Indonésia tem mais a ver com um sentimento anti-China que tem vindo a desenvolver-se no sudeste no sudeste asiático também é interessante fazer relação deste movimento com aquilo que está a acontecer com aquilo que está a acontecer na Bielorrússia essa relação também já foi estabelecida também já foi identificada uma bebida que é produzida a partir de leite fermentado que permite fazer esta relação com a Milk Tea Alliance é interessante também referir que também vamos ver mais à frente imagens alusivas a isto é interessante referir que a Índia também foi associada ao este movimento dentro dessa lógica anti de um sentimento principalmente de um sentimento anti-China e da defesa dos valores democráticos aliás a ideia como aqui refiro é fazer uma oposição um antagonismo e acentuar esse antagonismo entre a Índia e a China um outro aspecto que me parece bastante bastante curioso e que eu gostava de sublinhar prende-se com a questão de o Sudeste Asiático até ao presente ser uma região onde é difícil encontrar traços comuns e elos que façam uma ligação o Sudeste Asiático é uma região é uma região muito diversa é difícil de facto encontrar elementos que unam os países do Sudeste Asiático e isso essa dificuldade também é detectável na dificuldade que há de se produzir uma reação de conjunto uma reação coesa uma atitude concertada da parte da ADN ou seja da organização que congrega todos os países do Sudeste Asiático por razões muito diversas que agora não virão ao caso não vale a pena entrar por aí porque estaríamos a fugir ao tema e é interessante que nesta diversidade que caracteriza o Sudeste Asiático e nesta falta de coesão que tem a ver com a grande diversidade do Sudeste Asiático é interessante nós percebermos que este movimento que este movimento em certa medida está a criar desta forma informal e através da mobilização pelas redes sociais uma certa ideia de frente comum uma certa ideia de identidade do Sudeste Asiático no sentido em que está identificado uma espécie de inimigo comum e esse inimigo comum ou seja a China neste caso é causa para a promoção da ideia de uma solidariedade de uma comunicação entre Estados entre os movimentos que estão nos vários Estados e simultaneamente a ideia de que este movimento sendo um movimento de âmbito regional tem vindo a acolher realidades extra-regionais há pouco esqueci-me de referir mas isso vem mais à frente na minha apresentação não mencionei o caso da da Papua da Papua Ocidental como uma das regiões oprimida pelo Estado Central Indonésio que também está ligada a este movimento a própria Austrália de uma forma mais ligeira também se ligou a este movimento bom faço aqui utilizo aqui mais uma uma das muitas imagens que existem alusivas a este movimento como esta é interessante porque tem aqui uma tem aqui do lado do lado esquerdo nós vemos o nome do rio o Mekong River e depois vemos os chineses lá em cima que gritam losers e na parte de baixo temos os sudeste asiáticos que obtêm muito pouco do caudal do rio e portanto é uma é uma é um meme que reflete esta esta discussão em torno da ideia de uma coligação anti-chinesa e do aumento do sentimento anti-chinês que tem vindo a crescer relativamente a esta questão da da contextualização ou seja vou contar a história da formação deste movimento do lado do lado esquerdo do ecrã conseguem tem um link para um para um vídeo que poderão ver quando a documentação for quando eu partilhar esta 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 apresentação que é um vídeo interessante porque em certa medida permite-nos perceber através até da intervenção de vários das pessoas que mais destacaram no movimento como é que ele foi como é que ele foi evoluído como estava a dizer a origem do movimento está num está o nome Milk the Alliance está num meme que foi criado em reação e aqui foi nesta parte que eu tive que pedir ajuda aos meus filhos foi criado em reação à presença muito forte de comentadores nacionalistas chineses nas redes nas redes sociais que têm o nome é esse o nome que é utilizado de troll portanto os trolls adotaram uma postura muito agressiva a propósito de um acontecimento que eu vou narrar a seguir foi esta reação dos tais trolls chineses mais nacionalistas foi com base nessa reação que foi criado este meme e que nasceu a Milk the Alliance porquê que isto aconteceu? aconteceu porque é que houve esta reação mais exacerbada dos trolls nacionalistas chineses porque houve um ator tailandês chamado Vashira Witt Shivari que era o protagonista de uma telenovela enfim de uma espécie de telenovela que se chama Together que é tailandesa mas que é vista na China e é muito popular na China portanto os chineses conhecem este ator apreciam este ator ou pelo menos apreciavam este ator que em determinado momento da sua vida resolveu pôr um like numa imagem que estava no Twitter e que considerava Hong Kong um país ou seja era uma fotografia de várias cidades quatro na realidade eram quatro cidades distribuídas por diferentes países e este senhor este ator Vashira Witt considerou que Hong Kong era um país a partir do momento em que pôs o like no 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 tweet no tweet em causa é evidente que este tipo de gafes para quem anda nas redes sociais é muito é muito é muito frequente o que não se imaginava que tivesse o impacto o que tivesse o impacto que teve portanto o ano do nascimento é 2020 a data a data de produção do tal mínimo é 7 de abril de 2020 portanto como vêem é tem pouco mais pouco mais de um ano a reação como vos digo foi muito negativa a reação dos tais internautas trolls chineses que foram muito agressivos e que fizeram um apelo ao boicote à telenovela à dita telenovela em consequência disto o Vashira Witt pediu desculpa e retirou o like que tinha posto no no tweet mas enfim como saberão as pessoas que frequentam as redes sociais que aliás são locais muito pouco recomendáveis mas há pessoas que não conseguem resistir o o que aconteceu foi que os ditos trolls descobriram que este este ator Vashira Witt tinha uma namorada e que a namorada tinha feito um post 3 anos antes em 2017 a namorada era esta senhora Viraya Sukharam onde de uma forma mais ou menos volada dizia que Taiwan era um país independente e fez este comentário no seu no seu Instagram isto deu origem a mais comentários muito muito agressivos esses comentários tiveram como epicentro o Twitter e a propósito disto foi criado também é uma também aqui tive que pedir alguma ajuda aos meus filhos quer dizer eu sabia o que é que era um hashtag o que não tinha bem a noção era de como é que funcionava foi criado um hashtag alusivo a esta a esta senhora que teve a infelicidade de fazer este comentário mais mais uma reação dos trolls nacionalistas chineses que resolveram repostar atacando quer dizer a namorada do Vashirawit também é talandesa são os dois talandeses e os chineses resolveram reagir com críticas a Prayuth o líder da junta militar que governa a Tailândia desde 2014 e ao rei ao rei da Tailândia Rama X o que é interessante é que esta reação acabou por ser uma reação que agradou em certa medida aos jovens tailandeses que tinham saído para as ruas e que saíram para as ruas durante o ano de 2020 até 2021 em contestação à atitude não só do governo da junta militar do Prayuth como da atuação do próprio rei Rama X cuja atitude tem sido bastante criticada como também vamos ver mais à frente na sequência desta polémica ou seja do casal de parlandeses e das imprecisões que um e outro tinham cometido um no Twitter e o outro no Instagram há uma reação da própria embaixada da China em Bangkok que emite um comunicado em que condena a declaração errónea inconsistente com o princípio de uma só China portanto vejam como uma coisa que começa por ser enfim eu diria que inofensiva ou praticamente inofensiva ganha grandes proporções que isto é são as redes sociais a funcionar é mesmo assim que as coisas funcionam em 7 de abril de 2021 ou seja um ano depois o Twitter lança um emoji que é este que vêem nesta coluna do lado do lado esquerdo associado em associação aos vários hashtags alusivos como aconteceu com o MeToo e com o Black Lives Matter também tiveram direito a um emoji que antecede os hashtags durante durante o ano de 2020 houve outros países que se juntaram para além da Tailândia e das manifestações que decorreram durante o ano de 2020 e que chegaram a 2021 contra como referi há pouco contra a legitimidade do regime de Prayuth e apelando a uma reforma da monarquia na Indonésia a questão polémica foi uma lei laboral que foi vista como atentando contra os direitos dos trabalhadores indonésicos e vamos ver cada um destes casos mais à frente no que diz respeito à Tailândia a questão central foi o ataque a um tema que tinha sido tabu que é o tema do ataque à monarquia e no caso no caso no caso da Indonésia podemos dizer que é a questão enfim eu chamo-lhe luta de classes é mais a luta dos direitos laborais são os protestos na 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 Tailândia que vão dar o maior impulso à Milk Tea à Milk Tea Alliance não só esses protestos se vão arrastar durante o verão de 2020 e o outono de 2020 foram vários meses foram vários meses de protesto como de uma forma muito clara e muito e muito nítida estas manifestações na Tailândia embora o regime tailandês seja um regime de aproximação de boa vizinhança com a Tailândia há uma associação ao predomínio chinês nesta região e aos ativismos pró-democracia em Hong Kong e Taiwan a ideia subjacente ao nome desta aliança enfim ter-se-ão perguntado não é porque é que se chama Milk Tea Alliance é bom a ideia é é simples há um gosto comum por bebidas doces que misturam chá com leite contrariamente à China onde o pressuposto é mais ou menos este onde essa mistura não é feita depois vamos encontrar e há um mapa que expõe isto vamos encontrar muitas variantes desta mistura do do chá com leite como referi há pouco o movimento foi crescente para outras regiões mais periféricas ou mesmo fora ou mesmo fora da região aqui tem várias imagens que evidenciam o impacto deste movimento e a própria o próprio desenvolvimento de imagens gráficas muito muito apelativas com grande recurso à cor neste caso vemos uma manifestação estão a apoiar os os revoltosos no Mianemar os jovens que se manifestaram contra o golpe militar no Mianemar com um cartaz elusivo à Milk Tea Alliance e com esta imagem dos três dedos que também vamos ver mais adiante este é um cartaz idêntico com os mesmos três copos de chá com leite aqui é uma imagem mais mais alargada já temos cinco braços para fazerem parte da Milk Tea Alliance aqui há uma já nesta mensagem também o hashtag Mianemar e uma referência muito mais direta acabemos com a ditadura e estes são mais memes do mesmo tema temos este que é bastante interessante grande onda democrática promovida pela Milk Tea Alliance este é muito interessante este que onde encontramos a presidente Taiwan e Modi porque é uma referência uma aproximação da Índia da Índia a Taiwan este é o núcleo originário que lança o movimento aqui temos um mapa um mapa é um mapa das diferentes variantes de chá com leite com os nomes os diferentes nomes onde é muito onde é muito onde também é muito visível esta atitude anti-chinesa reparem que aquele núcleo originário que fizemos referência e a vários dos dos países do sudeste asiático nós encontramos aqui algumas regiões da China regiões onde justamente faz mais sentido apelar ao este sentimento anti-chinês temos aqui uma alusão a Xinjiang o Sudshai o Chasuma no Tibete o Sudshai na Mongólia e depois as outras variantes de chá com leite no Japão em Taiwan Taiwan é um chá com gás e no caso da Índia é um chá com muitas especiarias enfim como seria de prever faço aqui uma alusão ao Twitter já referi que o Twitter lançou um emoji próprio foi lançado a 7 de Abril 2021 portanto um ano depois do movimento ter sido ter sido lançado sempre que há que se usa um hashtag alusivo ao Milk the Alliance automaticamente o Twitter assume este emoji os números são bastante impressionantes há 11 milhões de tweets desde o início que usam este hashtag Milk the Alliance e há neste momento há já 68 mil seguidores do movimento no Twitter e há esta divisa o movimento assume esta divisa onde de forma muito muito clara apela à solidariedade para a democracia salientando no entanto que não se trata de uma organização não se trata de uma desta conta de Twitter não é nada que seja oficial é apenas e só um movimento que pretende ser inclusivo e que está aberto à adesão de pessoas que se sintam próximas e que se sintam e que sintam afinidade com com o movimento it belongs to everyone também a página a página do Twitter do Milk the Alliance tem um link um link direto para aquilo que está a acontecer no Mianmar what is happening to Mianmar que também poderão consultar mais tarde desta desta atividade no Twitter há uma análise feita por esta empresa por esta organização que faz uma avaliação das atividades das redes sociais esta organização fez uma análise entre 14 de outubro e 13 de novembro de 2020 nesta análise é possível ver qual é a origem dos países que usam este 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 step e é interessante que nesta mesma análise foi possível identificar os dez maiores influencers deste movimento sendo que sete são de Tailândia dois são de Taiwan e um é de Hong Kong esta discrepância enfim em dez não é assim uma coisa muito significativa mas há de facto um predomínio da Tailândia mas os dois de Taiwan e o de Hong Kong são pessoas importantes e destacadas no caso de Taiwan estamos a falar de uma senhora que é representante de Taiwan nos Estados Unidos e que é membro deste partido Democratic Progressive Party e o vice-presidente de Taiwan desde 2020 William Lai Shing Té que a este propósito a propósito deste movimento escreveu isto que aqui vem proud to see our flag fly high and be recognized all over the world we thank the people from so many countries who today expressed congratulations and support especially our Indian friends e depois uma palavra alusiva a esta relação de salvação esta relação com a Índia Namaste não é aquilo o terceiro maior influencer é é de Hong Kong desculpem e é este este jovem Joshua Wong que foi um dos mais destacados líderes dos protestos em Hong Kong e que foi desde o início um dos grandes promotores e apoiantes desta deste movimento bom aqui têm o a tal análise que foi feita com os posts o número de posts e o número de e a lista dos influencers da Tailândia e os dois de Taiwan e de Hong Kong no caso de Joshua Wong que está aqui no fim no fim da lista bom este Netweep é um tailandês um ativista é um ativista tailandês que chama a atenção para a importância do Twitter nesta neste combate e que reforça esta ideia de que é necessário lutar pela democracia e contra o predomínio da China é verdade que não é preciso ser um espectador muito atento para perceber que os acontecimentos desde que o movimento foi lançado os acontecimentos políticos não auguram nada de muito positivo neste combate pela democracia pelo menos nos resultados que se procuram que se procuram alcançar e em Hong Kong a situação é conhecida assim como na Tailândia na Tailândia a condenação dos crimes de lésame Estado aumentou muito significativamente portanto os protestos existem é um facto tanto em Hong Kong como na Tailândia sem que os resultados sejam especialmente animadores a verdade a verdade é que as pessoas continuam na rua e continuam dessa forma muito mais prática e muito mais eficaz através das redes sociais a fazer o seu combate a mesma coisa no Mianmar é importante chamar a atenção para esta ideia que tem de alguma forma sido muito sublinhada por estes ativistas a ideia de que o movimento é um movimento pacífico eles dizem o poder não está só com as tropas os tanques ou as armas mas no modo como as novas gerações veem o mundo o que não deixa de ser interessante porque apesar desta ideia de pacifismo mais uma rede social o YouTube tem-se percebido que muitos destes manifestantes têm recorrido ao YouTube para aprenderem a fazer armas casárias e que os manifestantes tailandeses através do Twitter têm sabido o que vestir para enfrentar o gás lacrimogéneo e as pistolas de água assim como o Facebook tem sido utilizado para fazer uma divulgação das ações mais violentas dos governos este é outro aspecto que me parece ter alguma atenção tem a ver com esta aproximação que tem sido que tem sido feita entre a Índia e entre a Índia e Taiwan aumentaram o número de artigos aumentou o número de artigos sobre Taiwan vários estudos que têm sido feitos que mostram que há uma atitude a parte do governo de Modi que é defende uma aproximação a Taiwan e uma e essa aproximação possa ser uma alternativa à relação com a China e eu falo disto porque há um MIM também integrado neste movimento da Multi-Alliance que já mostrei atrás há alguns slides atrás onde nós vemos a presidente de Taiwan com o primeiro ministro Modi essa relação de aproximação insiste também nesta ideia da defesa dos valores democráticos e de como esses valores democráticos também têm sido objeto de uma apologia de uma defesa através do COD onde estão estes quatro países Estados Unidos Japão Austrália e a Índia também nessa atitude reativa em relação à ascensão económica e militar da China Bom, aqui vou fazer algumas referências aos países onde esta questão tem sido aflorada falo do caso da Tailândia como referi desde o início a Tailândia tem tido um papel de grande destaque neste movimento há desde 2014 desde o golpe de 2014 do golpe militar de 2014 e portanto do governo de Prayuth e com a morte do rei e a subida ao trono de Rama X que aconteceu em 2016 e que contrariamente ao pai que era que foi rei durante muitas décadas e que era muito estimado pelos tailandeses coisa que não acontece com o atual com o atual rei que tem atitudes muito criticadas e criticáveis em 2019 ocorreram eleições e essas eleições são eleições que mostram que há um sentido de voto contra contra o sistema político não que o sistema político tenha sido alterado há uma reação que se faz sentir em relação à junta militar de Prayuth surgem novos partidos que surge um partido dos jovens que é este Future Forward Party que é um partido que acaba por ter um tempo de duração bastante curto mas há uma criação de novos partidos de novas forças políticas e vê-se nesta eleição de nestas eleições de 2019 uma oportunidade de introduzir algum tipo de alteração em todo caso isso não aconteceu o partido de apoio à junta militar conseguiu o maior número de votos apesar da oposição ter eleito mais deputados houve aqui um confronto porque a oposição e a junta quiseram formar quiseram formar governo há um partido que tradicionalmente tradicionalmente enfim desde 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 o início do século deste século é um partido que está associado a um homem que foi primeiro-ministro que se chama Tak Sim que foi um primeiro-ministro que se destacou da classe política tailandesa porque é um homem que faz uma faz uma ligação às populações menos favorecidas da da Tailândia é um homem que tinha que teve um grande que teve um grande apoio popular durante o tempo em que foi foi primeiro-ministro em todo caso como como referi este este partido pelo Tai de Tak Sim não teve um resultado que lhe permitisse regressar ao governo houve várias acusações de fraude em relação às eleições o que é facto é que a junta a junta militar continuou a manter o controle do do poder e que o tal partido da juventude o Future Forward Party que tinha muitas relações com os manifestantes de Hong Kong e com o tal líder Joshua Wong acabou por ser dissolvido em fevereiro de 2020 como já referi desde estas eleições e face a estes resultados que foram para muitos decepcionantes as manifestações sucederam-se não se sabe bem não se consegue avaliar até que ponto é que esta juventude que vem para as ruas está disposta a combater e durante quanto tempo é que está disposta a combater muitos têm um conhecimento até pela sua própria idade um conhecimento muito superficial das práticas das práticas políticas e portanto há uma relação muito estruturante na Tailândia entre a monarquia e os militares a grande questão que se põe e isso põe-se em relação a todo o movimento é até que ponto é que estes jovens manifestantes estão de facto dispostos a continuar a sua luta que tipo de táticas é que vão utilizar se há alguma estratégia definida e sobretudo qual é que é a consistência destas atividades desenvolvidas nas redes sociais na Tailândia estas manifestações como referi também já durante esta apresentação aconteceram mais durante o verão de 2020 com grande criatividade este é um aspecto que me parece interessante a utilização dos patos dos patos de borracha mas sobretudo e se vê-se nesta fotografia estas mãos levantadas com três dedos os três dedos são uma alusão aos Hunger Games a um tema musical modificado Hamtaro que é uma que é uma que é uma é uma são uns desenhos animados japoneses e o Harry Potter o terceiro H que também estes estes três dedos levantados são utilizados em foram utilizados em Hong Kong e no Mianmar o que é que os jovens tailandeses reclamam? Democracia descentralização e autodeterminação entendendo-se esta autodeterminação por uma alteração neste nesta relação que existe entre monarquia e classe política e militares que sustentam esta monarquia os manifestantes pediram já depois do verão pediram a destituição da Câmara dos Representantes que era dominada é dominada pelos militares uma revisão da Constituição e o fim da repressão e dos estados de emergência bom o outro dos temas que também foi muito polémico e que também já foi aqui eludido é a recuperação de um crime que tinha sido abolido do Código Penal da Tailândia no início do século que é o crime que é o crime de lésame estado ou seja as pessoas não podem dizer mal do rei ou de ninguém da família real se o fizerem podem ser presas e podem ser presas durante muitos anos o caso do Mianmar é outro é outro caso interessante também muito ligado ao Milky Alliance quando se dá o golpe o golpe de estado os ativistas que têm uma atitude crítica aos militares usaram estas saquetas de chá do Royal Mianmar Tea como símbolo desta ligação ao movimento desenvolve os à medida que os protestos se iam desenvolvendo circulou o hashtag Milk Tea Alliance e houve um recurso massivo ao Twitter porque os militares suspenderam o acesso ao Facebook que era a rede social mais popular no Mianmar como de resto também é também é na Tailândia os tailandeses os jovens tailandeses passam um número de horas inacreditável ligados ao Facebook apesar de não haver evidências muito claras ou diretas de que a China tenha apoiado o golpe militar apesar de o rever da senhora Aung San Suu Kyi ser enfim próximo de Pequim isto não impediu que estes protestos também não ganhassem o tal punho anti-chinês nomeadamente pela preocupação de que a China pudesse auxiliar as capacidades de guerra cibernética dos militares e portanto há uma contra-informação que circula no Twitter e no Facebook em que se mostravam imagens de tropas chinesas a circular pelas ruas o caso de Indonésia o caso de Indonésia é muito diferente porque no caso da Indonésia é aquilo que causa a insatisfação é um sentimento anti-chinês ou seja foi aprovada uma lei chamada lei de criação de trabalho que foi muito criticada pelos sindicatos por ser vista como uma como ser a tentatória aos direitos dos trabalhadores no caso no caso da Indonésia a grande questão está em esta lei que foi esta lei que foi aprovada ser uma lei que permite aos empregadores aos empresários sobretudo aos empresários chineses então comunidade de negócios chinesa na Indonésia é muito importante como é todo o sudeste asiático mas na Indonésia é especialmente importante está aqui uma espécie de reação mais nacionalista dos indonésios que vêem nesta lei uma ameaça aos seus próprios direitos porque é uma lei que permite ou que os faz temer uma contratação em massa de trabalhadores chineses importados com baixos salários e portanto vêem nesta lei que foi aprovada uma ameaça aos seus empregos há uma reação também nas redes sociais esta referência esta palavra que é usada kukong é uma palavra é um termo pejorativo que é aplicado aos patrões chineses que são acusados de beneficiar desta lei para poderem fazer poupança nos custos da mão de obra recorrendo aos seus compatriotas e no entanto na indonésia embora esta reação anti-chinesa também tenha vindo para as redes sociais não tem a mesma projeção que tem nos outros países aqui referidos até porque muitos destes debates acontecem em grupos privados do facebook portanto não há uma exposição tão grande nem uma articulação tão grande com o movimento multi-alliance mas mesmo assim essa relação também existe bom e para concluir estas minhas divagações bom eu gostava só de não tendo nenhuma conclusão definitiva sobre nada de trazer para aqui alguns pontos que podem ser depois discutidos durante o debate esta ideia de uma solidariedade transnacional as redes sociais não têm fronteiras esta ideia de solidariedade na luta contra os regimes autoritários não deixa de ser interessante numa realidade de uma latitude completamente diferente desta relação com a Biela Rússia esta ideia de movimento de protesto em rede e deste protesto estar ou ser simbolizado através de vários elementos os tais três dedos a que me referi mas outros os capacetes a realização de flash mobs é uma é um movimento que pode eventualmente ter efeitos miméticos pode ter alguma reprodução pode ter expansão no sudeste asiático é interessante também verificar que houve um acréscimo de pessoas a terem acesso à internet o que naturalmente também facilitou a expansão deste movimento a tal leveza a que eu me referia e a riqueza iconográfica dos mimes a cor alguns deles são praticamente cartoons se não mesmo cartoons não podemos deixar de notar que é um movimento que tem tido repercussão e que tem tido muita visibilidade e que tem de facto tocado muitas pessoas é interessante também notar que houve um reforço de laços e que essa aproximação feita desta forma aconteceu de facto numa zona que como já referi é uma zona tradicionalmente desagregada em que as diferenças são sempre muito marcadas a outra questão que é uma questão geral e que não é específica da Milk T.L. se tem que ver com a importância deste fenómeno do ativismo através da internet e de como ele ganha uma rapidez e uns contornos que são sempre difíceis que são sempre difíceis de imaginar mas a verdade é que essa eficácia existe podemos perguntar se essa eficácia é uma eficácia sustentada se é uma eficácia duradoura se poderá ter ou não algum tipo de efeito se faz sentido ou não integrá-la nesta atitude mais generalizada de crítica à postura da China e de alguma politização do enfim claro que o tema é totalmente político mas de como alguns responsáveis políticos e neste caso concreto há um envolvimento muito evidente de responsáveis políticos de importantes responsáveis políticos de Taiwan neste movimento o que me parece bastante interessante A questão do poder das redes sociais e de como as redes sociais ajudam à formação e catapultam os novos movimentos sociais têm por outro lado a vantagem de nos permitir refletir sobre as debilidades do poder institucional e por outro lado e isso é muito interessante também verificar é que na Milk the Alliance depois daquela reação inicial mais agressiva dos tais trolls na sequência dos posts que foram feitos do ator e da namorada o que é interessante nós também verificarmos é que em certa medida o que este movimento parece demonstrar é que há um certo déficit de afirmação do poder cultural chinês na região e no mundo eu não sei se é possível nós tirarmos grandes conclusões sobre o que é a democracia o que ela significa acho que ninguém sabe muito bem estes jovens provavelmente também não sabem bem a região é uma região complexa onde não há nem tradição nem prática democracia quer dizer há países que têm sistemas democráticos mas são claramente uma minoria já nem quer entrar sequer na questão de nos perguntarmos se o sistema político indiano que é de facto um sistema político democrático tem nestes últimos anos e durante o governo de Modi dado alguns sinais inquietantes possivelmente não será uma questão a discutir mas enfim não deixa de ser um aspecto que tem sido muito frequentemente mencionado e portanto resta-nos terminar perguntando se este lado mais icónico e mais pop e mais jovem eu não gosto eu aqui a palavra jovem estou a utilizá-la num sentido menos positivo da palavra jovem mas o que eu quero dizer é que a grande dúvida que existe é se de facto este lado mais mais pop deste movimento representará ou não uma oportunidade e sobretudo resultados visíveis que permitam uma mudança tal como ela tem sido reclamada pelos adeptos deste movimento e por aqui me fico agradeço a vossa atenção enfim e agora estou disponível para discutir este este tema que como digo é um tema sobre o qual não é possível tirar grandes grandes eleações é um tema muito recente é um tema sobre o qual haverá ainda outras reações e outros desenvolvimentos muito obrigado nono foi uma excelente comunicação acho que passámos a conhecer este movimento peculiar com estas idiosincracias que foram muito bem sublinhadas e agora entramos na parte de questões de debate e portanto pediria a nossa assistência para preferencialmente de viva voz apresentar as suas questões e seus comentários recordando que a sessão está a ser gravada mas se preferirem fazê-lo naturalmente através do chat ou do chamado bate-pate conforme a língua que tiverem permitam-me já agora antes de passar a palavra também cumprimentar a senhora embaixadora Ana Martinho que eu não tinha reparado que estava connosco inicialmente dar-lhe as nossas boas-vindas é uma honra tê-la aqui connosco porventura todos ou quase todos conhecem a senhora embaixadora assessora para as relações internacionais do senhor presidente da república a quem naturalmente peço algum comentário esteja à vontade aditamento ou alguma reflexão será muito útil e enriquecedor para todos nós Muito obrigada pelas palavras eu de facto achei esta esta análise do professor Nuno Gonçalo muito fascinante porque realmente nos faz chamam-lhe divagações mas são de facto divagações fascinantes e que nos levam a trabalhar num plano muito atual e completamente diferente na análise das questões que todos os dias vêm ter connosco de longe mas vêm ter connosco ou algumas bem de perto portanto eu agradeço muito que me tenham apelido e agradeço ao professor Nuno Gonçalo a análise que fez obrigada eu não estou a ver aqui pedidos de intervenção por isso aproveito a oportunidade para eu próprio questionar o nosso convidado professor Nuno Gonçalo Mendes na sequência da sua intervenção este movimento de Alliance é muito interessante é peculiar e pode ser analisado sob várias perspectivas por causa da importância deste novo espaço de comportamentos e de interações que é o espaço ciber das redes sociais até das próprias dinâmicas demográficas que vêm ocorrendo em alguns países a importância dos atores não estatais destas redes transnacionais as referências simbólicas que nós temos a filmes como o Hunger Games o Harry Potter a símbolos musicais faz até lembrar de outros movimentos a série como a Casa do Papel mais ligada a um movimento pendora digamos mais anarquista frequentemente uma linha anti-China e pró-democracia mas como o próprio Nuno sublinhou uma congregação de descontentes por razões diversas mas um dos aspectos eu diria pitorescos e às vezes até duros de acompanhar é o impacto relativamente nulo que estes movimentos transnacionais pró-democracia têm junto de regimes autocráticos aliás se nós formos medir desde o aparecimento deste movimento até aos dias de hoje percebemos que alguns destes países até há retrocessos do ponto de vista democrático a começar pela China e em particular em Hong Kong não se vêem mudanças noutros regimes vê-se a margem de sucesso nos que já são regimes democráticos nos que já estão descontentes nos que já são anti-China e não sei se é ou não uma eleição que podemos inspirar é um movimento que poderá crescer não apenas noutros regimes autocráticos mas com impactos limitados mas até em regimes semi-democráticos ou semi-autoritários estou a lembrar por exemplo na região Proventura em Singapura ou nas Filipinas são países onde este movimento poderá ter mais facilidade de crescimento de adesão e até de algum impacto do que propriamente noutros mas há aqui uma questão que eu não sei se é uma resposta definitiva mas que também eu queria enfim deixar ao nosso senhor Nuno Canas menos que é Macau a semelhança de muitas outras situações de descontentamento de movimentos democráticos ou anti-China em que frequentemente vemos Hong Kong aparecer também neste Macau estava ausente e Macaenses pelo menos é essa a sensação e portanto gostava de ouvir uma tentativa de explicação para este fenómeno de uma vez mais perante esta rede e este movimento para a democracia e descontentamento e anti-China Macau e Macaenses não estarem de facto presentes não sei se há alguma explicação suplementar para este aspecto isso é uma é uma questão é uma questão que eu também me pus não só não só por causa deste fenómeno deste movimento mas questão de relação de Macau com a China e da forma como sobretudo nestes últimos tempos a questão de um país ou a fórmula um país dois dois sistemas tem sido posta em causa discutida e discutida fora e posta e posta e posta em causa se por ventura enfim as especificidades de Hong Kong as características de Hong Kong a própria tradição política de Hong Kong se isto explica ou não esta esta diferença de atitude se isto explica ou não o facto de nós não encontrarmos em Macau que se saiba pelo menos nenhum tipo de movimento de contestação se nós temos a noção por outro lado de que há uma tem havido um acréscimo no controle da informação possivelmente essa será enfim não é explicação nenhuma quer dizer é uma constatação é uma verificação porque é que isso acontece não tenho uma resposta pronta possivelmente como digo para além das especificidades de Hong Kong e da própria cultura política de Hong Kong das suas raízes da sua relação da sua história se isso explica as diferenças com certeza que sim mas não sei não sei encontrar ou não sei dar uma uma explicação muito cabal que nos convença para esta para esta para esta diferença de para esta diferença de de atitudes eu diria que concordo Luís que em alguns que há algumas algumas hipóteses de movimento crescer noutros países do sudeste asiático deste exemplo deste exemplo de Singapura e parece-me um bom parece-me um bom exemplo a dúvida como digo e acho que na minha apresentação isso ficou claro nas minhas conclusões é sobre a consistência destes movimentos aqui eu confesso talvez seja talvez seja enfim seja um problema geracional talvez seja seja isso eu tenho alguma dificuldade em perceber ou em conseguir compreender e apreender a substância destes destes movimentos ou seja estes movimentos projetam imagem projetam cor projetam a ideia de mobilização mas eu fico sempre com a sensação por isso é que estamos a falar sempre do virtual eu fico sempre com a sensação de que é tudo muito é tudo bastante virtual é um facto que as pessoas vêm para a rua e manifestam-se mas ouvir para a rua significa exatamente o que qual é que vai ser o resultado disto o resultado prático disto eles são todos pacíficos no dia seguinte vão fazer outro post sobre outra coisa qualquer e não é portanto tem alguma dificuldade em perceber se há de facto aqui alguma possibilidade disto resultar em alguma coisa eu só acho que analisar o movimento é interessante como sintoma como sintoma há aqui um sintoma de uma coisa que realmente existe que é já nem falo da questão mais internacional não é de haver uma atitude crescentemente anti-China mas do próprio sentimento regional no sudeste asiático anti-China e de como é que isso vai evoluir e de como é que isso se vai gerir portanto temos em cima da mesa uma série de questões que enfim sobre as quais não há nenhuma não há nenhuma resposta assim como também não há nenhuma resposta sobre a atitude ou a evolução da atitude política da China face a este tipo face a este tipo de fenómenos portanto Macau é realmente uma situação muito peculiar e muito curiosa sobre a qual eu não consigo encontrar uma resposta que seja uma resposta satisfatória ou pelo menos permita satisfazer a nossa curiosidade e agora estou a ver o senhor embaixador o senhor embaixador Mário Lino de Matos tem ali a mão levantada para um comentário para uma questão faça favor olá boa tarde como estão bom muito obrigado ao professor Nuno Canas Mendes por esta por esta enfim esta esta nova informação que nos trouxe enfim para mim isto era completamente desconhecido enfim fiquei curioso logo com o título com o Milk The Alliance enfim vamos ver o que é isto de facto não para mim tudo isto era um pouco desconhecido também não não sou o grande praticante das redes sociais e portanto de facto há aqui uma realidade nova que para já enfim nos ultrapassa de alguma maneira e que está por ver qual é que será o resultante de tudo isto mais uma vez temos Macau de facto fora aqui destas referências não é? que é muito curioso de analisar enfim veremos com o tempo qual será a evolução mas queria sobretudo perguntar ao professor Canas Mendes ou pedir-lhe para fazer um relacionamento que a determinada altura da sua comunicação falou numa na alguma ligação ao quadro ao diálogo quadrilateral sobre segurança enfim os participantes nestas redes sociais têm atribuído alguma importância a esse diálogo eu entrei tarde já aqui neste webinar de facto perdi aqui uma parte não sei bem enfim qual é a relação qual é qual é de facto a importância que este diálogo quadrilateral terá em termos de participantes nestas redes sociais se isso é muito aflorado se se de alguma maneira tem influenciado a atitude dos participantes se dele tem conhecimento em primeiro lugar portanto perdi essa ligação se o professor pudesse esclarecer um pouco melhor agradecer muito obrigado sim bom essa essa referência foi feita a propósito e aí sim isso está bem bem identificado da participação da Índia nesta 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 multi-alliance e da aproximação de Taiwan de Taiwan à Índia e do interesse crescente que há no aprofundamento das relações com entre Taiwan e a Índia no que diz respeito ao Quad a questão eu não sei honestamente não sei dizer se há posts no Twitter que sejam não vi é muito é muito possível é muito possível que haja há aqui uma extrapolação não é a aproximação de Taiwan à Índia a relação que também já se estabeleceu com o Japão a própria Austrália que de uma forma mais ligeira também parece ter manifestado quando eu digo Austrália quer dizer os internautas da Austrália os internautas da Austrália também parecem ter de alguma forma manifestado a sua intenção de participar de ir e participar à Milk Tea Alliance a extrapolação é feita neste sentido de temos aqui um conjunto de países que todos eles têm em comum um um país que é a China não é e portanto é a extrapolação é feita nesse sentido eu não consegui não consigo identificar não sei não fiz esse trabalho de investigação se há postos alusivos a essa aliança e aquela reunião importante que houve em março é muito possível é muito possível que sim mas é inserida neste no contexto desta ideia de anti-chinesa não é? desta atitude desta postura anti-chinesa e desta associação de países democráticos e da defesa dos valores da democracia que é portanto o cimento de toda esta chamemos de contestação enfim de um modo novo é o cimento bom antes de ser a democracia é muito a crítica aos regimes autoritários autoritarismo autoritarismo dos regimes eu acho que a democracia vem por acréscimo inicialmente o não é? a origem a origem deste movimento é a insatisfação perante o autoritarismo mas não sei se se apanhou essa parte mas tudo isto começa com uma uma gafe de um uma gafe enfim não sei se podemos chamar isto uma gafe ou não que é um agafe de um ator de uma tela inicial apanha essa parte pois exatamente muito bem muito obrigado muito obrigado muito obrigado sim sobretudo temos mais dois pedidos Mauro e Amta Mauro força Mauro boa noite sou doutor Numa a minha questão por exemplo o Taiwan cada vez mais melhor as relações com Austrália com a Índia e agora a proximidade com o Japão que tipo de inquietação é que pode criar a China a esse tipo de movimento pelo juízo são movimentos prós à democracia liberal como é que a China olha para esse tipo de movimentos a China e os outros países que têm regime mais ou menos semelhantes sim bom eu diria que a China reage com reage com preocupação porque veja uma coisa o propósito daquele episódio que deu origem a todo este movimento não é? a história do do ator da telenovela e da sua namorada e dos dos posts que fizeram suscitou uma reação oficial ou seja a embaixada da China em Bangkok apresentou um protesto fez manifestou o seu desagrado por aquele comportamento que é um comportamento de duas pessoas de dois talandeses que têm um impacto inimaginável nas redes sociais punha em causa o princípio de uma só China dá aqui uma reação oficial que mostra que de facto a China o governo da China vê com preocupação este tipo de movimentos e sobretudo os valores que estes que estes movimentos defendem não é? e a e a capacidade que estes movimentos têm de passar a mensagem de aumentar o número de adeptos seguidores nas contas do Twitter e nas outras contas das redes sociais portanto o efeito multiplicador é de facto preocupante porque a China vê com preocupação este tipo de reação e de movimento sem dúvida até porque está em fase de crescimento não é? ele está em fase de crescimento como os números não é? os números que eu apresentei os números de seguidores só da conta do Twitter como 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 viram são muito são muito significativos agora não sabemos pronto vamos ver que aqui está é difícil de fazer uma avaliação até porque é um fenómeno muito recente era interessante isso criou-se na Ásia mas era interessante criar-se uma coisa do género mas nem a África por exemplo é provável que elaste é provável que elaste temos agora também o IAMTA que quer fazer a sua questão IAMTA boa noite professor antes de mais queria agradecer a apresentação do professor foi muito interessante deu para esclarecer aqui uma dúvida que que tenho aqui na cabeça desde ontem que é por causa do novo filme norte-americano que vai ser velocidade friosa todos conhecemos vi ontem notícia que o autor americano o John Cena pediu desculpas a China por ter chamado Taiwan como país no trailer do filme e pus-me a questionar mas o porquê disso e que lógica que tem por exemplo um filme que o impacto é que tem para relação na China e filmes e a indústria cinematográfica americana agora com a apresentação do professor deu para entender melhor e é um fenómeno dos tempos modernos as pessoas vão sempre pedir desculpa e às vezes também ponho aqui a pensar até que ponto sobretudo pedem desculpa nas redes sociais pois foi e eu acho porque fazem da mesma maneira pois e às vezes ponho-me aqui a refletir se calhar mais à frente não sei se eu estou a seguir um raciocínio lógico ou não até que ponto que as instituições educativas mais à frente penso eu se calhar vão entrar não digo conflito mas com com os influencers porque por exemplo eu vejo a minha sobrinha e até alguns amigos como é que ficam tão agarrados aos influencers e que seguem aquilo às vezes até parece cegamente e depois juntando fake news com os influencers não sei até que ponto os professores mais à frente vão ser credíveis vão ser mas se calhar vão ter um desafio pois eu partilho essa inquietação consigo não podia estar mais um comentário e a coeta preocupação porque é de facto a questão da credibilidade dos professores é problemática de facto e bom já enfim talvez não seja boa ideia entrar por esse tema agora o peso dos influencers e das fake e de como lidar com as fake news é é desafiante vamos ver é isso obrigado professor nada nada bom eu acho que estamos a chegar ao fim do nosso tempo já ultrapassamos aliás as oito horas não queremos abusar do nosso convidado em nome de todos nós e em particular das instituições organizadoras deste ciclo Instituto da Defesa Nacional e Universidade Autónoma de Lisboa os nossos renovados agradecimentos ao professor Nuno Canas Mendes peço que todos se associem a uma salva de palmas via zoom se quiserem utilizar na barra em baixo as reações têm as palmas possíveis neste contexto muito bem merecidas porque nos abrilhentou este final de tarde porventura afastou alguns das redes sociais e de possíveis efeitos nocivos pelo contrário tivemos aqui uma sessão bastante rica e interessante agradecer também a presença dos senhores embaixadores Ana Martinho e Mário Godinho de Matos permitam-me recordar aqui aos nossos alunos que dentro de sensivelmente meia hora teremos a nossa aula de Ásia Pacífico depois de uma pausa e nós temos este ciclo iniciado desde 15 de Abril tem sido sempre às quintas-feiras agora vêm aí os feriados vamos fazer o último dia de conferências deste ciclo no dia 24 de junho toda a tarde dedicada a uma conferência sobre China e país e língua portuguesa onde teremos os professores Cátia Miriam Costa Álvaro Rosa Francisco Leandro Henrique Galano Daniel Cardoso Diego Magalhães e Paulo Duarte durante toda a tarde e depois terminaremos este ciclo com uma sessão digamos em final de tarde em horário digamos pós-laboral a partir das seis e meia a conferência de encerramento comigo e com o professor Carlos Gaspar moderada pela professora Helena Carreiras diretora do IDN para refletir-me sobre as tendências e dinâmicas na Ásia Pacífica e com o mundo no contexto atual que naturalmente convidamos todos a assistir eu tinha dito no início repito que o professor Nuno Canas Mendes teve a amabilidade de anunciar que vai disponibilizar esta apresentação naturalmente para os nossos alunos colocaremos no e-learning caso outros participantes queiram basta enviarem-me um e-mail eltomee arroba autónoma ponto pt que depois remeterei com o maior gosto com a autorização do professor Nuno Canas Mendes naturalmente a sua apresentação por isso a todos um bom resto de dia mantenham-se com saúde até uma próxima oportunidade professor Nuno Canas Mendes mais uma vez os nossos agradecimentos por esta magnífica sessão foi um gosto estar convosco aqui a partilhar estas como digo estas divagações e enfim espero voltar ao tema se ele tiver de facto uma evolução interessante foi sendo novo tem tem alguns aspectos que acho bastante curiosos e foi isso foi isso que me levou a querer saber mais algumas coisas sobre este movimento mas vamos ver como é que como é que evolui fica feito o convite para o próximo ano pegarmos para dizer que o movimento está de fundo ou para dizermos que elastrou e como havia aqui um pedido porventura já com ramificações fortes em África por exemplo mas veremos muito obrigado muito obrigado Nuno muito obrigado a todos até o próximo obrigado boa noite obrigado sim Mauro queria falar com a professora se acha agora então deixo as pessoas saírem desta sessão eu fico mais 5 minutos sim eu fico mais 5 minutos eu fico mais 5 minutos eu fico mais 5 minutos